Foda-se o paino Agora Sinicumpa 4 Eles só tem 20 segundos Os outros estão lá Os outros estão lá Sabes que ele está aí à tua direita ou à esquerda O cara já é horrível Vem Sinic Sinicami? Faltam um Eu estava a morrer Eu estava a morrer Top, top Deixa aqui Sinic Top agora Ganhas bem isso, ele nem vai verificar de certeza Não Não acredito Oh my Oh my Oh my god Oh my god Oh Estamos a chegar contra o Cabrita meu 1 para 4 do Sinic Mete um clipe nisso Mete clipe nisso, faz clipe E E Não joga, não joga, faz clipe nisso